Eu também já passei por essa fase da polícia, de querer recuperar carro, fazer prisão em flagrante e tudo mais. Eu sempre tive vocação para fazer polícia, fui aluno do CFO, me piquei na primeira semana. Não vale a pena, na época a bolsa era menos que o salário mínimo, era uma micharia, não tinha condição nenhuma. Fiz o vestibular do CFO e tal, mas na hora de ser aluno sair correndo. CFO é isso, não vale a pena. Não vale a pena você morrer. Porque a morte de mil vagabundos não compensa a sua morte. Pergunte a seu filho, pergunte a sua mãe, quantos vagabundos teriam que morrer, valeriam a sua morte? Nenhum, nem um milhão, nenhum, nem cem mil. Você é insubstituível para a sua família. Agora, para o Estado, você é totalmente substituível e até descartável, até bom que você morra. Para os seus inimigos nem se fala. A nossa obrigação com o Estado é cumprir a lei, é cumprir o dever, não morrer. Não está em nossas obrigações morrer, né? E nem ser preso, e nem responder pade, não é isso? Baixe a cabeça, cumpre seu dever, volte para casa no fim do dia. A única coisa que você pode fazer, realmente, para reduzir o poder ditatorial, para reduzir o poder das gangues, da violência, é desinvestir do sistema. Se você tiver mais de 40 anos, realmente vale a pena empurrar até o fim. Se você estiver novo começando aí, pense sinceramente em se picar no país. Quem assistiu o episódio aqui da Legião viu qual era o esquema lá. A bolsa lá paga mais do que salário de praça, bicho. Ô Renato, esse ponto que você falou, você acompanhou o podcast do Corrêa aqui, a repercussão, né? Sim. Vários. Você tem vários podcasts com o Corrêa, não é isso? Três. Sim. O que você falaria para ele, cara? Eu falaria o que eu falei para ele, eu disse, você vai se fuder, ele deu risada, você não lembra não que eu conversei com ele? Eu falei, você vai se fuder, Corrêa. Você vai perder o emprego, velho. Você está fudido, não sei o que. Ele ficou, não sei o que. Você não se fudeu, não é isso ou não? Não aconteceu exatamente o que eu falei? Como o Monarco, você vai se fuder, vai acontecer isso, isso, isso. No final, ele não tinha rabado na cadeia. Aí, antes de ter rabado na cadeia... Não, não teve isso com o Corrêa, isso foi com o Monarco. Aí, o Monarco, na hora de ir rabado na cadeia, ele fugiu, não é isso ou não? Não, olha só, o Corrêa, eu acredito que se for ir rabado na cadeia, ele vai lutar até a morte. Não vai, não vai. Porque ele tem testosterona e está acostumado. Agora, o Monarco, eu já não sei. Todo flácido, todo derrotado. Eu não sei se o Monarco vai conseguir lutar e guerrear por esse real. Não, o Corrêa, acho que ele não mete na cadeia, não. Acho que ele não mete Corrêa na cadeia, não. Mas que botar para fora da PM, botam. Agora, se ele vai ser restituído ou não, como várias pessoas, como os casos que eu já falei aqui, o cara foi múltiplas vezes condenado e voltava, vai depender da penetração dele no judiciário e no sucesso dele fora da PM. Esse cara vai se eleger alguma coisa ano que vem? Para onde é que esse cara vai? Não é isso? Rapaz, Corrêa está numa situação que não é a de quem está velhão para conseguir baixar a cabeça e manter até o fim. Ele já passou a hora de baixar a cabeça. E ele também não é um novão que vai para outro país começar do zero, que já está cheio de filhos, não é isso? É, é alguns. O Corrêa não teve a oportunidade daquele conselho, fugir do consignado. E fugir de um monte de filhos, né? Não, mas o rapaz, Corrêa, na situação dele, vale a pena fazer um consignado bem gordo. Muito violento, que na hora que não tiver contra-cheque, ele também não vai pagar essa porra, né? É isso aí, meu irmão. Ele tinha que atochar, conseguir nada, até 3% talvez eu pegava no lugar dele. O que a margem dela? O que? O que a margem dela tem a tampa, meu irmão. Resta saber se Corrêa ainda tem margem, né? Eu acho que não deve ter, não. Já acabou, né? Mas olha só, o Corrêa hoje, ele está na internet aí, o Brasil abraçou ele. Não, teve crowdfunding, os caras colaram e tal. Exatamente. Agora, a questão é se vai colar na época eleitoral. Esse cara está com título aonde? Ele vai se candidatar por que partido? A chance dele vai ser essa aí, né? Eu nem sei se ele quer se candidatar, né? Talvez ele possa não ter opção lá na frente. Mas vamos levar que ele saia da polícia. Se ele tiver uma empleitada aqui particular, uma vida empresarial, ele está na internet, esse cara vai ter que sobreviver, certo? Ainda assim, os caras não vão esquecer ele, vão. Tem um PM que era íntimo de Bolsonaro, acho que até hoje está na cota de Bolsonaro de segurança. Como é dele? André Póssiúnculo, você já ouviu falar? Não. É, ele quase foi deputado federal, esse Alden. Esse Alden ficou atrás da contagem de Póssiúnculo o tempo inteiro. Só no finalzinho o capitão Alden passou, e é capitão também da PM. Não sei se é capitão, mas é da PM também. É dessa mesma geração de Alden, acho que até a diferença de turma é bem pequena. Ele estava, inclusive, na contagem de votos, na frente de Alden. Chegou a sair no jornal, eleito, não sei o que lá, Póssiúnculo. Ele chegou no finalzinho, o Alden que tinha muito voto no interior passou Póssiúnculo. Esse Póssiúnculo teve uma situação parecida com esse cara. Hoje em dia, eu nem sei onde ele está, mas acho que está no exterior. Teve que explicar, velho. E oficial, geralmente, o tratamento é superior à praça, não é isso ou não? Ah, sem dúvida. Pois é. Ele deu testa, deu testa, trabalhou com o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, foi candidato a deputado federal com o Bolsonaro, acho que botou quase 100 mil votos aí. A diferença foi de besteira, foi tipo de 3, 4% para Alden, foi faltando 20 minutos, o nosso passou ele, e acabou a vida do cara, velho. Ele tinha, inclusive, empresas aqui, ele tinha empresa de segurança, tinha porrada de coisa aqui, teve que se afastar da porra toda, ele estava morando no exterior. Pois é. Acabou a vida do cara. Eu não sei, eu não sei o que o cara está fazendo, talvez ele tenha outra vida lá no exterior, talvez ele tenha feito outra coisa, agora acabou a carreira do cara na polícia, né? E acabou a vida dele e perde a família dele aqui no Brasil. Esse negócio de, ah, o cara vai empreender, vai trabalhar com empresas de segurança, rapaz, se os caras quiserem ir atrás... Vai. Pô, o estado da Bahia... O Bahia e o Brasil é o cubo, velho. Se os caras quiserem perseguir, eles vão deixar correr e ganhar dinheiro com segurança? Vão deixar correr e ganhar dinheiro com outra coisa qualquer? Ou o cara vai colar em algum grupo político aí, que tenha desembargador, que tenha partido, que bote ele pra ser eleito ou alguma coisa, ou senão ele vai ter que cair fora, né? Ou não? E até a eleição, cara. O outro ganhou a eleição e não assumiu? Pois é. O Dara ganhou? Pois é. Ele tomou a suspensão, foi advertido, e em vez de ficar... Baixar a cabeça, o cara foi no seu programa lá e deu testa mais do que nunca, né? Foi aquele episódio que foi na Brasília, né? Foi. E botou pra lascar. Não, o primeiro foi em Brasília, o segundo foi no Rio. É isso. Aí no segundo ele foi lá e tal. E no terceiro ele foi em Brasília. Eu não sei como tá o processo, eu não acompanho, eu não tenho contato com a corredore da PM. Esse da testa é o quê? O sistema quer que o cara vá lá e fale assim, olha... Fazer o que ele tá proibido de fazer. Desobediência. Que foi o que o Monark fez. O Monark não cometeu nenhum outro crime, nem desobediência. Fez o que o cara não disse pra fazer, não é isso? Ele cometeu desobediência. Ele foi informado que não produzisse conteúdo, não é isso ou não? O Monark. Não, não. O Corrêa que não fizesse conteúdo, não... É, como é que chama? Criticasse superior a porra toda, não é isso ou não? Não, não foi informado não. Ele não foi suspenso? Qual foi a motiva da suspensão? Ah, tá. Ou não? O PAD. Mas olha só. O PAD é um processo, não é um procedimento. Isso, que não acabou, né? Que não necessariamente o cara tá certo, né? Ué, a defesa pode comprovar que aquilo aqui tá errado. Agora, se ele tiver uma condenação, aí sim ele tá... O PAD é a condenação. A abertura do PAD? Eu estou lhe dizendo que eu respondo o PAD aberto em janeiro de 2019 e ninguém nunca foi ouvido. É foda, né? Em janeiro de 2019 a gente tá em que ano? De 23, novembro de 23. Ninguém nunca foi ouvido. Nunca apareceu a mensagem de... Nunca apareceu que número, qual é a rede social, quem mandou, não tem nada. Todas as pessoas que eu indiquei lá, os caras disseram que não ia ouvir. Não tem nada contra mim. Tem um vídeo que os caras dizem que é inautêntico, como é que chama, editado, desincronizado, todo desmoralizado lá. Que não tem nenhuma evidência, nem de quem produziu, nem de quem enviou. Um corte lá com fragmentos do meu... E eles dizem que a cara é minha. Tem a... O da face, isso aí tá campeão. Eles olham a cara desse cara. O áudio nós não pudemos afirmar. E quem enviou, que é o elemento principal do Apologia ao Crime, é quem envia. Nem eu poderia ter dito isso no ambiente privado. E o cara que mandou aquilo publicamente. E não tem nenhuma evidência de quem mandou. E os caras não encerram, pade. Eu não posso pedir licença. Minha mãe, terminal, negaram licença não remunerada pra eu acompanhar os últimos meses de minha mãe. Eu tive que levar minha mãe o rano de dor pra negócio de perícia médica do Estado, não é isso? Não me negaram várias vezes licença não remunerada. Licença não remunerada. Pra eu não receber um centavo. Eu só queria ficar os últimos dias com minha mãe sem ter que comparecer no serviço, não é isso? Nada, nada. Negaram. Promoção. Promoção anterior. Tinha promoção anterior que os caras negaram. Eu respondi a outro pade que foi anulado na justiça por ilegalidades. E aí eu pedi administrativamente, bicho, eu teria sido promovido se não houvesse esse pade que foi anulado na justiça. O cara é negativo que você não pode ser promovido por causa desse pade atual. Caralho. O pade é punição, não é isso? Eu não posso pedir demissão. Na Bahia eu não posso pedir demissão. Se eu pedir demissão eu respondo ainda criminalmente. Porque os caras vão continuar pagando e eu vou responder por improbidade. E prevaricação porque não apareceu no serviço. Aqui na Bahia é proibido pedir demissão. Eu não posso pedir pra sair. Por quê, cara? Porque tá respondendo pade que é proibido. Se você estiver respondendo procedimento você não pode pedir demissão. É a lei estadual. É, a lei estadual. Tá, porra. Não, e a lei estadual inclusive aqui suspendeu prazos prescricionais de pade durante a pandemia. Esse pade pode durar, bicho, até 2027. Caralho, irmão. Que porra, hein? Vai ser quanto prejuízo, velho? Eita ferro. O quê? Pesado, hein? Agora, agora eu entendi o que você falou. Ele foi avisado. Isso aí é um aviso. A abertura desse pade, desse jeito que tá contigo, é um aviso pra você. Certo? Pois é, mas... Foi um aviso. É isso, mas a minha esposa... Mas se aparecer amanhã, uma decisão me demitindo, eu vou ganhar 10 vezes mais. Como? Vou viver minha vida, empreender, vender curso. Esse negócio desse curso aí, foi 5 anos de trabalho que... Eu vendi, porra. É porque eu dividi com... Tem outras pessoas que ganharam dinheiro no negócio, mas o curso vendeu, porra. 6, 7 anos de meu salário. O negócio desse curso que eu tô mencionando aqui, o treinamento. Tipo assim, se eu puder me dedicar integralmente a um negócio desse, a gente gravou em 4 dias isso. Pois é. O quê? Tu perde dinheiro e teve que trabalhar na polícia. O quê? Eu perco dinheiro. Eu perco dinheiro trabalhando na polícia. Eu trabalho na polícia porque eu gosto. Eu não amo aquela porra... Tudo que eu tive na minha vida, eu não herdei porra nenhuma. Meus pais me custaram muito mais dinheiro do que me deram. Eu não herdei porra nenhuma. Tudo que eu tenho na minha vida veio da polícia. Agora, é lógico que hoje em dia o salário que eles me dão não é mais relevante, né? Inclusive o fato de eu estar preso aqui e estar me fazendo perder dinheiro. Eu tô numa situação diferente da de Corrêa, não é isso ou não? Sim. Ninguém vai fazer Pix pra mim, vai? Eu não preciso de ficar pedindo Pix a ninguém, não é isso ou não? É. O quê? É, não sei. Falando nisso, olha só. Vamos botar no... Como é que é o nome dos bitcoins lá? Satoshis? Satoshis. Satoshis por 3 oitão. E fala ali, deixa eu ver meu Satoshis. Será que tem alguma pergunta aí e tal? Tem, tem. Olha só, meu irmão. Você botou algum padão mínimo? Conta aí, a pergunta é quantos, Satoshis? Eu não falei nada. É nada, é 5 reais, 1 real. Eu nem sabia brincar disso, cara. Eu só peguei aqui o brinquedo, desci pro play e eu não sei nem como é que tá acontecendo, cara. Deixa eu te falar, meu irmão. Você é uma máquina, parceiro. E eu te falei que você era uma máquina e eu te falei que ia ser sucesso. Não, porra, sucesso é uma de 2 milhões de pessoas, 5 mil V, porra. Não, cara, olha só. Você tá quanto tempo sentado aí, não? Olha pro relógio. Ah, sei lá, porra. Uma hora, não é isso? Tu falou que ia durar 2 horas só, nós estamos 5 horas e meia já de podcast e eu sei que tá cansativo pra tu, que tu tá perdendo dinheiro aqui, né, cara? Tu tá perdendo dinheiro aqui. Eu só tô perdendo o sono, não é isso? É, mas você veio com o óculos preparado aí, tu tá bem, né? Tu dura até amanhã de manhã.